Boa noite, amigos e amigas do canal Marcenaria Brasil, Otacírio Brasil de Souza, né? Dando uma passadinha aqui, gente, pra mostrar pra vocês aí os trabalhinhos, hoje, sabadão, né? E a gente tá aqui, ó, hoje dia 17, né? De junho, já são quase 10 horas da noite E dando uma passadinha aqui, ó, usando um produto aqui, ó, top A super cola, né? Da UD UD, a UD UD 3 E tô fazendo aqui, gente, a junção, tá? Já fiz aqui, ó, várias colas Aqui, ó, com 4 horas, como já tá Isso aqui é só pra mostrar pra vocês As outras peças ali já tem uma semana E aqui eu vou tá juntando essas aqui também Tá bom? E amanhã vai ter vídeo novo no canal, tá bom, gente? Vou tá editando tudo e passando aí pra vocês, fazendo passo a passo Um abraço Bom, gente, já são 10 e meia da noite 22 e meia, né? 22 e 30 A gente tá aqui preparando aqui As tábuas pra receberem A resina, né? E aqui a resina já foi mexida aqui uns 4 minutinhos Tá aqui dando uma descansada E eu vou começar a fazer o corante O que que acontece, gente? É... Coloquei aqui um plástico, né? Uma fita crepe Dessa aqui, ó Em todas as bordas Porque esse aqui, na verdade São tábuas escurridas de peroba mica, né? Eu comprei os retalhos É uma madeira extremamente linda Uma madeira extremamente Boa de trabalhar, né? Dá um acabamento muito lindo E os veios dela, né? Depois que a gente trabalhar, fazer o acabamento É uma coisa linda Então agora eu vou tá Fazendo duas colorações aqui Enchendo esses veios aqui Eu... Ano passado eu fiz umas petisqueiras Fiz umas tábuazinhas de servir É... Toda... Deixei essas canaletas Agora eu vou fazer um negócio moderno, né? E todos estão gostando Eu vou fazendo aí E isso aí vai tá passo a passo Depois que eu vou tá editando tudo isso aí no... No canal, tá bom? Um abraço pra todos Boa noite amigos e amigas do canal Marcenaria Brasil Otacílio Brasil de Souza, né? Passando aqui pra fazer esse vídeozinho, gente Pra não deixar vocês na mão, né? Eu prometi que eu ia fazer o vídeo Não terminei de fazer tudo Mas alguma coisa eu já fiz, né? Dei uma adiantada Porque muita coisa A gente tem que ir por etapa Mas eu não poderia deixar vocês É... Esperando as novidades que eu prometi, né? Primeiramente Quero mandar um abraço lá pros... Os pessoal lá da... Fabricante da UdUd, né? Que eu tô usando agora essa cola aqui A UdUd3 A super cola Ela é excelente, gente Por quê? Ela é uma cola... Ela fica transparente, né? Depois da secagem, olha Aqui eu só colei e coloquei na prensa É uma cola à prova d'água E uma cola tóxica É uma cola que pode depois Colocar alimento Que não vai ter... É... Substrato nenhum Não vai ter resíduo nenhum no alimento E o que que acontece, olha Novos projetos estão vindo por aí Isso eu colei ontem, gente Eu podia até trabalhar Nesse projeto aqui Mas não quis trabalhar Entendeu? E... Falando com vocês aqui da UdUd, né? Venho falando aqui pro pessoal também, ó Do cristal verniz Muito bom, muito bom E... A cristal cera, né? Que eu vou usar daqui a pouco a cristal cera E... Vou estar fazendo tratamento dessas duas tábuas aqui, ó De pinos É um pinos muito bom Um pinos seco e estufa Um pinos seco e estufa Tá vendo aí, gente? Olha, essa madeira já tá comigo aqui um ano Olha só Eu fiz o tratamento nela agora há pouco Já duas demãos de óleo mineral Né? Que é o cristal óleo E... Quando ela... A madeira Ficar totalmente Coberta com óleo mineral, né? Ela não vai puxar mais Não vai absorver Ela vai tá com os poros dela Todo fechado Aí a gente vem com a cristal cera E aplica Isso aqui eu vou tá fazendo só amanhã, gente Porque eu tenho que dar mais umas duas demãos De óleo mineral Até chegar ao final E... Isso aqui, ó É um projetinho que eu já tô Adiantando pra vocês Vai ser umas tábuasinhas Uns anos atrás Eu fiz aí pra uma amiga minha, né? Uma... Engenheira, arquiteta, né? De... Trabalha no ramo de madeiras, né? E eu peguei aí uns experimentos E aqui ontem Eu estive fazendo Essa cobertura aqui Isso aqui são Tábuas De peroba mica Isso aqui são assoalhos, né? E eu aproveito tudo Igual eu falo com vocês, né? Tinha lá na Madeireira do meu amigo Laércio Ali na Rua General Caldo Em frente ao Emorrio No centro da cidade do Rio de Janeiro Né? Ele sempre tem novidade Ele me liga, Otacílio Tem novidades aqui Eu passei lá outro dia Comprei Uns pedaços, né? Da peroba mica E já fiz alguns projetos E tá aqui, gente Olha Aqui está o... A... A super cola da Udi Udi, ó Essa peça já tá trabalhada, olha Lixada com a lixa 120 Isso aqui vai sair umas petisqueirazinhas Aí eu optei Uma inovação minha, né? Não vou falar o nome do time, mas Tem vários times no Brasil com essas cores, então Já tô fazendo aqui uma homenagem a alguém por aí, né? Vou dizer também quem é As pessoas sabem que eu estou citando E é isso aí, gente Tô aqui, ó Dando uma adiantada Vai ser três petisqueiras Vou mostrar agora a vocês As petisqueiras Vai ser aquele modelo anterior Com esses copinhos, gente Então vai ser três petisqueiras Cada uma com copinhos diferentes Essa aqui Vai ser uma petisqueira Com dois copinhos, né? Vai ser dois copinhos desse Vai ter dois copinhos branquinho E vai ter dois copinhos rosinha, né? Então isso aí eu tô fazendo rapidamente aqui pra vocês Porque eu tenho muito trabalho ainda pela frente E quero deixar esse vídeo aí Pra vocês Pra vocês ver como que é uma oficina de marcelaria Por ser hobby A gente trabalha os finais de semana Que eu tenho outro trabalho Mas tudo que eu faço Eu sempre falo com vocês Eu coloco coração Dedicação Força de vontade Tô aqui quebrado Domingão, né? E tô finalizando aqui E o cliente vai ficar super satisfeito Ela não vai acreditar Que eu vou levar pra ela amanhã Vai ficar super satisfeito E é isso aí, gente Quero mandar um abraço Pro meu amigo Mestre e professor Claudio Fernandes Quero mandar um abraço Pro Kleber E a família toda Da Cupins de Aço Que me dá um suporte magnífico Wilson Saleira Ilka Saleira Galdino dos Ferinhas Emerson lá de Canela Todos os meus inscritos E tem muito, gente Muita gente Hoje eu não tô lembrando de muita gente Mas pra todos os meus inscritos Pra todas as pessoas Pessoas do Facebook Pessoal lá do WhatsApp Pessoal que sempre acompanha aí O Otacírio Brasil de Souza Marcenaria Brasil Os novos inscritos Dessa semana também Quero mandar um abraço Pra todos eles, né? Teve um amigo hoje na feira Eu agora no momento Não estou lembrando o nome dele Ele vai estar vendo o vídeo Ele vai saber Na feira de Engenheiro Pedreira A barraca de produtos nordestinos Tem a melhor carne seca E carne de sol aqui da região Tá? Se vocês puderem Dar uma forcinha a ele lá também Não estou fazendo comercial Mas é um cara Que já é meu amigo há algum tempo Se inscreveu no meu canal Então eu tenho que falar Everaldo Mesquita também Tá no Piauí Curtindo férias O canal da Everaldo Mesquita também É um canal de elétrica É um canal muito bom, gente Um abraço Pessoal da Dry Leves Da Ud Ud Cupins de Aço Todos Pessoal da Red Lease também Que eu uso produtos da Red Lease Então eu tenho que mandar A Gilson Peiro Gilson Marcos Estou lembrando devagarzinho Devagarzinho Então, gente Um abraço pra todos Aqueles que não são inscritos No meu canal Mas passa lá no YouTube Vê lá Pô, Tassírio Brasil de Sousa Marcenaria Brasil Pô, o cara faz umas tabazinhas Se inscreve no canal Dá aquele like Aquele joinha Isso que fortalece demais, gente Se inscreva no canal Pra sempre vocês terem isso aqui Tá bom? Um abração Bom final de domingo Pra todos E que essa semana Que se inicia Seja uma semana abençoada Uma semana próspera E que o Papai do Céu Proteja todos nós Tá bom? Um abraço pra todos Agradeço a paciência De vocês E no meio de semana Eu vou postar outro vídeo Com as tábuas E as petisqueiras Prontas Tá bom? Um abraço pra todos E aquela palavrinha final Que eu sempre falo Deus é fiel Um abraço pra todos